Hoje o dia começa assim, vamos lá é. Estamos hoje na Fazenda Isidó, onde neste momento vai haver uma vacina contra a febre, a fitosa e a raiva. Se é pra vacinar, vamos chamar logo quem cuida disso, seu Chicó, o dono da propriedade. E enquanto os vaqueiros laçam o gado, seu Chicó fica olhando e dando as instruções. E esse som vai ficar na sua mente, vem na alvinha, vem pros braços de um vaqueiro. Tá. Bora. Bata, esse menino. Bata, esse menino. Bata, esse menino. Até o Vaqueiro Mirim participa da vacina no gado, e se é pra ferrar, o Vaqueiro Mirim aparece, tratando do animal. Cara, tô muito cansado, mas pra mim valeu a pena. Tchau, tchau.